Graças a Deus, querida. Eu estou. Obrigado. E você? Tudo jóia. Não, eu não posso deixar de falar que eu estou muito feliz de receber você aqui hoje para mostrar seu apartamento novo e para dizer que é o quarto apartamento novo seu que eu vou mostrar. Eu estava fazendo... Mudo muito, graças a Deus. Mudo muito. É isso aí, é isso aí. Duas coisas. Você muda muito e a gente é amigo há muito tempo, porque eu não estou contando. Também, mas eu mudo muito. É um prédio dos anos 50, né, Rob, que você falou? Na verdade, foi um prédio projetado em 46 e que a entrega das unidades foi em 1950. Ou seja, que tem absolutamente tudo aquilo que eu gosto. Eu vivo por arquitetura antiga. Eu gosto muito do bairro. Não vou te dizer que o prédio é luxuoso, porque não é, certo? Mas é interessante, é muito legal. E eu estou no andar alto, tenho uma vista. Então, é uma somatória de coisas que me fazem muito feliz. O projeto de iluminação é uma coisa muito bonita e muito diferente, porque eu acho que segue essa tendência dos anos 50. Veja, eu sempre sou inspirado pela arquitetura. Iluminação é típica, mas nos anos 40, 50, você encontra sancas de iluminação em todo esse período. É um jeito muito frequente de iluminar. Então, não podia ficar fora. Ficou muito legal. Fala um pouquinho sobre essas cores, Roberto. Bom, eu queria um verde que tivesse cinza e acabei encontrando uma cor que tem verde, cinza e azul. Isso para a área social. Aí, eu não estava satisfeito com a minha própria loucura, então tive que abraçar uma nova causa e eu fiz uma biblioteca amarela. Ficou muito legal. Enfim, eu precisava pôr um pouco de cor. Eu levo os últimos... Os meus últimos apartamentos, você lembra muito bem, sempre brancos. Sempre brancos, sempre brancos. Sempre. Branco, preto e bege. Feliz, eu não vou negar. Mas eu queria viver uma experiência nova. E no máximo o que pode acontecer é pintar de outra cor. É, tranquilo. Ou pintar de branco. E você tem preto, né? Eu vi que você tem... Tudo que seja marcenaria, em linhas gerais, é preto. Então, tem um lambri, tem uma lareira, lareira de mármore, tem rodapés e portas e batentes são em preto. E tomei o meu escritório em preto. Está aberto para a sala. Para replicar a vista, coloquei espelho em todas as paredes. Todas não, mas quase. Enfim, foi um projeto no qual eu me dei muito tempo para pensar. A vista que você tem daí é deslumbrante, né? É, eu mesmo ainda não saio do meu espanto. Porque lembre-se que antes eu morava no térreo. No térreo, é. Era um muro. É. E eu era feliz olhando para o muro. Mas, de repente, colocaram um pôster da cidade de São Paulo na minha janela, o Parque de Virapuera, o Obelisco, a Assembleia Legislativa. Eu não estou acreditando. Então, viva! Sabe que você está falando do espelho do seu escritório? Você tem uma coleção de vasos maravilhosa lá também, né? Você fez uma prateleira. O que é aquilo? Na verdade, isso me acompanha faz muito tempo, certo? E sempre tem uma peça nova. Cerâmica dos anos 30 e dos anos 40, em qualquer lugar, eu fico enlouquecido, certo? Eu tenho que possuir. São lindas. São realmente lindas. E do jeito que você organizou, com o espelho, valorizou, né? Estão bem destacadas ali, porque elas ficam sem entrada, né? Elas estão com destaque, com luz. Isso. Elas estão no hall de entrada. São as boas-vindas. É muito difícil você trabalhar para você mesmo, certo? Porque, em linhas gerais, é importante você ter um norte dado para um cliente. Então, quando você é seu próprio cliente... Você já está treinado a trabalhar para você mesmo. Porque você muda. Você está treinadíssimo. É, provavelmente você esteja certo. Não é? Você está super treinado. Porque, por exemplo, cozinha. Eu poucas vezes vi uma pessoa fazer cozinhas tão legais quanto as suas. Suas cozinhas sempre são um show, a parte. Especialmente quando você não sabe cozinhar. Essa é a verdade. Mas você tem amigos que cozinham, não é isso? Tenho, graças a Deus. Graças a Deus. A minha cozinha é usada, mas não por mim. Você colocou aqueles azulejos. É tipo de metrô, não é, que você fez? Preto? Isso, é isso, é isso. Ficou muito legal. E madeira natural ali, né? A cor da madeira é mais clara. Ficou muito lindo. E aí, no seu quarto, você fez um bordô, né? Um tom mais... Não. É uma cor que se chama Ferruge. Ah! Ferruge me traz muitas lembranças do meu primeiro ano em São Paulo, certo? Porque o escritório de decoração onde comecei a trabalhar tinha... A fachada era pintada nessa cor. Eu amo cortina no box. Eu amo. Não consigo conviver com vidro no box. Mas isso é muito europeu, não é? Não, nós tínhamos nos Aires. A gente usava cortina o tempo inteiro. Mas hoje o pessoal usa vidro. Estamos falando mais da minha infância. Porque, na verdade, é uma coisa muito antiga, né? Mas eu gosto muito de cortina. Especialmente porque quando eu abro, eu sou dono do pedaço. É o banheiro inteiro meu. Não tem um vidro que não me deixa passar. E, além do mais, eu sou muito neurótico. Então, quando eu tive já um box de vidro, eu passo rodinho para quem não fica em dor. Então, acabei me liberando de um trabalho, certo? Ele tem uma unidade, né, Rob? O preto está determinado em alguns lugares. Quer dizer, ele tem toda uma conversa que ficou muito interessante, né? É que, na verdade, eu acho que tem alguns espaços que merecem um revestimento que seja único. Quando o espaço é muito pequeno, não fazer muito contraste é uma coisa positiva. E no lavabo? O lavabo também é preto? Claro. Eu fiz duas conexões que não sei se são naturais para o observador, mas que são para mim. O piso é o mesmo piso da área social. Não há interrupção. É tudo contínuo. E o revestimento das paredes é o mesmo da cozinha, porque fica muito perto da cozinha. Então, eu tenho uma linguagem centrada em poucos materiais. Porque, como o apartamento não é enorme, eu queria fazê-lo desse jeito porque me deixava satisfeito. Então, eu gostei muito do resultado. E aquela cadeira verde-limão que você tem na sala? Na verdade, é um veludo verde. Eu não chamaria de limão, mas eu chamaria de maçã. Maçã. Verde maçã. É. Isso. É um tecido, um veludo da Donatelli. E a cadeira que eu adorei, é uma cadeira de 42, do Joaquim Terreiro. Esse é o link da época. A cadeira, as barras de metal dourado, fosco, de trás da cadeira. E isso me deu um pouco o clima da época. E eu acho que a gente tem que arriscar, a gente tem que ficar mudando. Sim. Não dá para ficar igual sempre. Não. Inclusive, as ofertas no mercado são diferentes, os materiais são diferentes. Então, tem certas coisas que... Usar cor, mudar o comportamento da iluminação, certo? Mudar a forma em que você ilumina, sem mudar a essência. Isto é, continua sendo uma luz acolhedora, como se você estivesse na frente de uma fogueira, sabe? Uma luz intensa, gostosa. E eu saí de 150 metros quadrados para 75 e eu consegui, sem aperto, fazer que tudo couvesse nos lugares certos. É. Claro que eu mudei a mobília, mudei um monte de objetos. Eu fiz uma edição da minha vida. Eu brinquei de Marie Kondo, sabe aquela... É, a organizadora, né? Isso. Eu brinquei de Marie Kondo. Eu doei um monte de coisas, certo? Para caridade, para diversas ONGs. Eu vendi alguns móveis, vendi alguns quadros e eu fiz uma depuração daquilo que eu queria por perto. E eu estou muito feliz com o resultado. Bob, eu amei. Muito obrigado. Foi muito bom falar com você. Seu apartamento está lindo, maravilhoso, como sempre, né? Obrigado. Vamos ver se a gente ainda faz o quinto e o sexto. E o décimo e o centésimo. Eu não me importo, vamos fazer todos. Todos, né? Amém. Muito obrigado. Obrigado por pensar sempre em mim, tá? Obrigado. Muito bom falar com você. Até a próxima, viu? Tchau, até a próxima. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.